Uma lei estadual aprovada na Lese em 2019 dispõe sobre medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, autobutilação e suicídio no projeto pedagógico das escolas públicas e privadas de Sergipe. A autoria do texto é a deputada estadual Maísa Mitidiere, do PSD, e é com a parlamentar que eu converso a partir de agora sobre o tema. Deputada Maísa, seja muito bem-vinda ao Jornal da Lese. Um texto de sua autoria extremamente importante, visto que hoje é comum ver adolescentes e crianças com pensamentos suicidas e tratando também a autobutilação como uma forma muito comum dentro das escolas. Esse projeto traz essa conscientização, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente é um tema muito importante, um tema de saúde pública e um tema que é uma realidade. entre nós e que, infelizmente, ainda existe um tabu muito grande para se falar sobre ele, principalmente quando se fala em suicídio. Ainda muitas pessoas relutam muito a falar sobre esse tema, embora seja um tema que está cada vez mais frequente, infelizmente, na nossa vida, principalmente entre jovens e adolescentes. Deputada Maísa, de que forma esse projeto pode auxiliar nessa conscientização nas escolas? Quando foi pensado o projeto para que ele pudesse agir diretamente nessas instituições de ensino? Então, muitas pessoas vivem a depressão, principalmente, o problema de saúde mental em geral, como uma besteira, como um... não leva um tom a sério. E, na verdade, depressão é uma doença. A saúde mental, muitas vezes, existem várias doenças relacionadas à saúde mental. E doenças que podem levar à automutilação, podem levar ao suicídio. E muitas dessas doenças, elas aparecem na infância, embora muita gente não acredita. Às vezes, a criança está com um início de depressão, a criança está... ou a criança ou o adolescente, né? Está com pensamentos ruins, está com alguns sintomas relacionados à depressão. E os pais acreditam, ah, com meu filho isso não existe, com meu filho não, meu filho não tem isso, ele não tem porquê, ele tem de tudo. Ah, é coisa da cabeça de criança, é coisa da cabeça de adolescente, isso daqui a pouco passa. E aí vai. E a criança e o adolescente acabam acreditando nisso, que ele não tem motivo para estar achando isso. Então, ele começa a criar certos... certa dificuldade de entender o que está se passando na cabeça dele. E eu acredito, se você começa a se conscientizar a criança, a dar informações a ela, mostrar a ela que muitos daqueles que ele está sentindo tratam-se de uma doença, que aqueles sintomas, que aqueles sentimentos que ele está tendo de negativismo, de vontade, muitas vezes, de se matar, de se cortar, que tirar aquele pedacinho de pele não é normal, ele vai começar a querer se questionar e procurar ajuda. Então, eu acredito muito na educação, para tudo, não só para a questão de saúde mental, mas acho que para tudo, até para a violência contra a mulher, para tudo, eu acho que tudo começa na educação, seja na saúde, seja em que área for, tudo começa na base, seria nas crianças e na adolescência. E aí a gente percebe que no texto do projeto de lei, diz que as escolas devem incluir no seu plano pedagógico anual, formas de conscientização sobre isso, porque a educação, como a senhora bem falou, é a base de tudo, do conhecimento, para ter respostas daquilo que está acontecendo. Então, não só para os alunos, mas também como para as famílias, através desse suporte que as escolas públicas e privadas devem dar, no plano pedagógico, possam ajudar os seus filhos a tratar essa situação, porque não só as crianças devem demonstrar isso nas escolas, mas em casa também, né, deputada? Com certeza, não só nas escolas, como em casa, ele leva para casa também, mas ele passa um bom tempo da sua vida dentro das escolas, e às vezes ele sofre dentro das escolas com um certo bullying, pode acontecer, às vezes eles têm déficit de atenção, que é um problema da saúde mental, e que relaciona, já causa ansiedade, causa depressão, e que pode levar a outros casos maiores, de automutilação, de suicídio, que começa dentro da própria escola, começa a aparecer, a se manifestar dentro da própria escola, por quê? Porque a criança não consegue acompanhar os outros coleguinhas, a criança começa a se afastar, a criança começa a se isolar, então começa a ter algumas atitudes diferentes, e às vezes a escola tem esse papel também, de acompanhar, de levar para os pais, olha, a criança não está bem, vamos tratar, vamos levar ele para um acompanhamento psicológico, um psicopedagogo, então tem como auxiliar, e aí sim a gente combateu um mal tão necessário, um mal tão desnecessário, vamos dizer, e que tem aumentado tanto entre os jovens, porque o Brasil, o último levantamento que foi feito, o Brasil estava entre o oitavo país do mundo, entre número de suicídios, entre de 15 a 29 anos, e isso é um número muito alarmante, um número absurdo, e eu considero isso muito do medo que as pessoas têm de tratar sobre esse assunto, tratar sobre automutilação, tratar sobre o suicídio, então a partir do momento que você começa a botar no ensino pedagógico, no plano pedagógico, você quebra um pouco esse tabu, começa a fazer palestras, começa a botar em seminários, começa a botar cartazes, vai quebrar um pouco o tabu de falar sobre isso, e aí sim a gente consegue, não vamos dizer eliminar, mas diminuir muito esse número. Ok, a partir da educação adaptada, e aproveitando a sua participação hoje, amanhã é o dia do voto feminino, a senhora participou de uma série que foi criada pela agência de notícias Alese, onde a gente destaca a importância da mulher exercer o seu papel na cidadania, o seu exercício do voto, e a senhora, como parlamentar, como política, como deputada estadual, já com grande contribuição para o Estado de Sergipe, como é que a senhora destaca essa data importante que traz esse marco do voto feminino no Brasil? Eu destaco uma data muito importante, principalmente eu que sou uma lutadora árdua, de mais mulheres na política, e eu acredito da importância que tem uma mulher na política, e quando eu digo a mulher na política, eu não digo só se candidatando, não só colocando o seu nome para se candidatar, a dispor seu nome para um cargo público, mas também de se envolver com a política em geral, em assuntos que envolvam a política, porque política para mim é o dia a dia, no nosso dia a dia tudo está envolvido com a política, e as mulheres muitas vezes não querem tocar no assunto, se eximem, e eu acho tão importante quando a mulher defende os seus próprios direitos, corre atrás e pegam ele assim, dizem assim, não, eu vou buscar os meus direitos, e isso é muito importante, e isso começou com o direito ao voto, então é de fundamental importância essa data, foi o pontapé de tudo, para que a gente começasse a ter um empoderamento nosso, empoderamento das mulheres, faz parte da luta das mulheres pelos seus direitos, pela igualdade de gênero, então por isso eu considero um marco na luta das mulheres. Ok, deputada, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelo seu mandato na Assembleia Legislativa, em todo o Estado de Sergipe, parabéns pelo voto feminino, e por ser essa deputada bem atorante, viu? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a todos, estou à disposição de vocês sempre. Obrigado.